Julia Gunn interpretou aquela que, para muitos, é a sua personagem mais memorável na televisão. Eloísa, em Mulheres Apaixonadas, do Manuel Carlos. Novela que está de volta agora no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. O gancho para a gente falar da Julia Gunn, nesta ocasião aqui, no Vale a Pena. Falaríamos, de qualquer forma, mas essa reprise é o grande gancho, né? A Eloísa não tem filhos, porque ela não quer. O marido gostaria muito, o Sérgio, que é o Marcelo Antoni, né? Ela não quer dividir o amor do marido com um filho deles. Veja bem, começa aí a gente a detectar que tem um problema, né? A Eloísa era uma mulher, a chamada Mulher Que Ama Demais, anônima. Existe um movimento de ajuda a mulheres na mesma situação, o MADA.